Então, nós estamos aí com uma grave preocupação com relação às mudanças previstas pelo governo do golpe na questão da previdência. Isso mexe com a vida e com os interesses de todos os trabalhadores brasileiros. O que está previsto aí com a lógica do estado mínimo do governo golpista do presidente Temer num golpe parlamentar, com setores da justiça e com setores da mídia dando retaguarda, na verdade, tem que fazer com que todos nós, movimento sindical, movimento social organizado, barremos esse golpe que vai afetar a vida de milhares e milhares de brasileiros com essa reforma da previdência espúria. Vamos resistir!